Fala aí galera, beleza? Vídeo novo aqui de Death Stranding Continuando o que a gente tava fazendo no último episódio Que a gente tava, digamos assim É, entregando as coisas, explorando A gente fez aquela ponte, a gente fez um monte de ponte Muita ponte mesmo A gente fez muita coisa E é isso, vamos continuar o que a gente tava fazendo, né? Deixa eu abrir o meu número do veículo Vou deixar algumas coisas aqui Agora eu tenho duas entregas pra fazer O que eu faço, ó Cara, se você parar pra pensar, mano Esse jogo realmente é um CDX simulator Isso é muito legal Eu não sei porquê, mas eu acho isso muito legal Vou pegar a entrega do parceiro aqui Agora eu tenho que descobrir onde é que tá o meu objetivo, né? Tenho dois Ó, eu tenho que trazer coisa pra cá Tem que vir pra cá E onde é que é o outro? É, é dois aqui, ó Tem um pra cá e tem outro pra cá Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer já que é caminho Onde é que eu tô? Caralho, onde é que eu tô? Eu tô aqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou marcar aqui, ó Olhar ali, né? Ah, não tá tão longe, mas também não tá muito perto, né? Vamos lá Agora eu uso o veículo Isso aqui vai me ajudar muito Parque útil É só tomar cuidado com o ZP Com o território ZP, né? Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos lá Vamos lá, velho Tô chegando já Olha ali, ó É ali que eu tenho que ir Isso, bate no único bagulho que tem aqui Eu gastei bastante bateria da minha bike Aqui, né? Eita, eita Faço aqui Passa, passa Passa Isso, garoto Chegamos Entrega Entrega Peraí Agora vamos sair do barulhu Não, tiozinho Não, tiozinho Ó, agora tem que pegar isso aqui Que é o da mídia aqui, né? Aí, agora eu Não, não, peraí Eu tenho que faltar o 4 de 4 Cadê? Ah, tá aqui, ó Preso no corpo Ok, 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 ok Entrega Vamos entregar, velho O nome do jogo não é Death Stranding É SEDEX SEDEX Simulator Vamos lá Vamos entregar a carga perdida do maluco Que eu achei aqui Entrega o bagulho nele aí 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 ok entreguei o bagulho maluco entregar que a gente tem que entregar agora né 4 e 4 aí cara é um produto tá bom aí parceiro valeu é outro s né um por cento de estragado um por cento cada chuva um por cento um por cento e a condição era menos 50 tipo que isso tivesse fácil carai era muito longe velho nossa com a moto foi rapidão mais uma conquista para nós eu sou iniciante ainda novo título obtido ok agora tem mais uma entrega mas é caminho então deixa peraí vou deixar tudo aqui ó é isso aqui já tá aqui tá certo eu quero patar no veículo lá no veículo então lá liga motoca vamos no lugar vai 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 é tá bom vamos parar de dar grau que não é o que para fazer né a mano sai velho o cara conseguiu 3 não eu vou usar a minha ponte eu vou usar a ponte que eu fiz para essa porra o poder onde é que é o bagulho peraí vai ali ó e meu deus do céu velho o cacete vamos pegar essas coisas aqui ó se bem que o cara já tá construindo ali né então vamos rampar olha a ideia de nico né vamos rampar nisso aqui ah não rampa o cacete foi tem que guardar meu veículo né rapaz tem que colocar um bagulho de carregar logo aqui e aí e caceta chegamos aqui velho finalmente e aí e aí é minha moto e o maluco programa agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá terminal Vamos dar uma perdida primeiro né, que eu achei ali no caminho. Ok. 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 rapaz agora tá timindo falta só recarar a bateria pega nossa entrega nova né de disparação é longe pra caralho tio vai vamos essa é uma bolsa de transfusão contendo sangue colhido de você se equipa ela repõe seu sangue gradualmente é nossa primeira tentativa de uma arma anti-ep trabalhei rápido com o que tinha então são umas granadas modificadas pelo menos é assim que devem funcionar mas nunca foram testadas então nunca vai saber você pode ser o primeiro a matar uma ep e isso ia ser demais mas o ep não tá morto já não parece que usa o seu sangue e se você abusar vai acabar ficando parem e que louco então você fazer uma uma duas dessas aqui é uma dessa daqui o momento bota eu vou levar eu vou levar dois detalhes desse cpi aqui na minha moto esse equipamento tipo escada não sei o que granada vou levar tudo na moto colocar uma motocicleta a não mas aqui é a carga né não a carga na velha das costas aqui ó motocicleta 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 cpi motocicleta motocicleta caralho aí cacete ficou pesado ficou pesado para mim mano armazenamento eu quero armazenar também vamos levar menos bolsas de sangue né velho colocar em armário privado levar só uma bolsa de sangue essa granada granada para um caralho armário privado também levou a minha mãe é isso eu coloco na motocicleta uma escada fico com um desse um desse essas resinas ó eu vou descarregar no caminho para alguém pegar e é isso o cara tá pesado para mim velho olha que o putz vida em eu tenho que levar ele para ali fora para deixar um bagulho de carregar aqui na frente Oi Oi eu vou fazer agora tem novo pedido Ok mas eu vou fazer esse bagulho depois vamos vamos lá no posto de vigia desse maluco aqui vamos lá no posto de vigia desse maluco aqui no posto de vigia desse maluco aqui no posto de não que você tá fazendo tio então a ele 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.